Chegou a hora, solta o som. Fala galera, beleza? Bariando aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como tá criando uma sala personalizada e jogar no seu próprio mapa aqui, no mapa que você criou, no novo modo oficina de criação aqui no Free Fire. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, quer ficar por dentro de todas as novidades, dicas de Free Fire e for novo por aqui, já se inscreve no canal. Também deixe seu like, é muito importante, ajuda demais o canal a crescer. E sem mais delongas, bora pro vídeo! E bom galera, é o seguinte, então nesse vídeo aqui eu quero estar mostrando pra vocês como tá criando a sua sala personalizada e tá jogando aqui no seu próprio mapa, no mapa que você criou, na oficina de criação. Então eu já fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês como que cria a sua própria sala e seu próprio mapa, mas algumas pessoas ficaram com dúvidas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui na seleção de modo, oficina de criação. Aí você vem aqui embaixo, oficina de criação novamente. E chegando aqui no editor de mapas, então basicamente você tem que estar criando o seu mapa aqui. Então você vai criar aqui o seu mapa da sua maneira, do jeito que você preferir. Então você vai criar aqui o seu mapa, né? Eu já fiz um passo a passo aí, se você tiver alguma dúvida aí de como tá criando o seu próprio mapa aqui, eu vou estar deixando o vídeo nos cards aí em cima, então se você tiver alguma dúvida, assiste o vídeo aí que tá nos cards. E depois que você criar aqui o seu mapa, você vai estar clicando aqui pra salvar. Então você vai clicar aqui nessas nuvenzinhas que tem aqui, né? Então você vai clicar aqui e vai estar clicando aqui pra enviar o seu mapa. Então você vai enviar aqui o seu mapa. Então depois que você enviou o seu mapa, você vai estar voltando agora, né? Você pode sair daqui, volta lá pro menu principal. Agora você vai vir aqui de novo, né? Na seleção de modo, vai vir aqui em personalizada. Aí aqui embaixo vai ter a opção aqui oficina de criação. Você vai clicar aqui, vai colocar em criar sala. E aqui você vai estar criando aqui pra estar jogando no seu próprio mapa. Então tem aqui selecionar mapa. Você vai estar selecionando aqui o seu mapa. Você seleciona aqui e você pode estar escolhendo aqui, né? A partida aqui, o método da partida, né? Quantas rodadas aqui. Pode aumentar aqui o número de rodadas. Pode colocar a quantidade de vida. Pode colocar aqui o ouro, né? Pode colocar energia. Tem munição infinita. Dá pra colocar. Dá pra colocar recarregamento ou não. Habilidade de personagens. Tem várias opções aqui, né? Tempo no mapa. Então dá pra colocar de noite aqui, de dia. Dano de queda. Tem várias opções aqui que você pode estar escolhendo aqui. Então você vai escolher aqui, né? As opções que você preferir, que você acha melhor de estar jogando. Então você seleciona aqui as melhores opções pra vocês. Também tem aqui o avançado, mas eu não aconselho você a estar mexendo aqui, né? Mas se você tiver interesse aí, você pode estar mexendo aqui também. Pode estar configurando aqui da maneira que você quiser. Aqui tem arma por arma, né? Então você pode estar editando aqui da maneira que você preferir. E depois que você selecionar aqui como você vai querer a sua partida, né? Você vai confirmar aqui. Aconselho vocês a estar colocando uma senha aí se você for criar uma sala pra jogar apenas com seus amigos. Então aconselho vocês a colocar uma senha aqui. Vou colocar uma só pra não dar problema aqui, né? Então vou colocar aqui. E você vai selecionar aqui, né? O número de sobreviventes. Vai poder convidar os seus amigos também, né? Então você pode colocar aqui squad, duo ou solo, né? Então você pode estar escolhendo aqui como você vai querer, né? Então pode ser squad aqui, por exemplo. Vou confirmar aqui. Aí você tem que ter esse cartão aqui de criação de sala, né? Você tem que ter esse cartão azul aqui de criação de sala pra conseguir criar a sua sala personalizada da oficina de criação. Vou confirmar aqui. Vou gastar o meu cartão. E aqui você pode estar convidando aqui então seus amigos, né? Então aqui você já criou a sala e você pode estar convidando aqui os seus amigos pra estar jogando com vocês, né? Então aqui você clica em convidar amigos. E aí vai ter a sua lista aí de amigos e você pode estar convidando aí seus amigos pra sua sala. Então esse é o método que você vai estar utilizando aqui pra criar a sua sala personalizada e tá jogando aqui no seu mapa, né? No mapa que você criou no novo modo oficina de criação aqui no Free Fire. Já deixe aí nos comentários se vocês gostaram desse novo modo aqui, desse modo de criação aqui que você pode fazer o seu próprio mapa. Então deixe aí nos comentários a opinião de vocês sobre esse novo modo aqui no Free Fire. Chegou a hora, solta o som. E bom galera, o vídeo foi esse então. Um vídeo rápido aqui só pra estar mostrando pra vocês como você vai fazer pra criar a sua sala personalizada e tá jogando no seu mapa aqui no Free Fire. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Valeu a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Falou! Chegou a hora, solta o som.